Olá pessoal, vamos ver aqui o nosso primeiro módulo de desenho geométrico que é de circunferência e mediatriz. Então vamos começar aqui pelos postulados do desenho geométrico. Então os instrumentos que nós vamos utilizar, além do lápis, do papel, da borracha, nós vamos usar também a régua, o compasso e nós vamos usar também o par de esquadros justamente para deixar as construções um pouco mais fáceis de fazer, mais rápidas. O segundo postulado, ele diz que é proibido fazer contas com as medidas dos lados. Então nós vamos fazer só algumas considerações algébricas e algumas deduções para resolver esses problemas. E o terceiro postulado, ele diz que é proibido fazer as construções à mão livre ou por tentativas. Então o único caso que a gente tem aqui que dá para fazer construções à mão livre são os traçados de cônicas, que nós vamos ver mais adiante. Então vamos começar aqui pelo método dos lugares geométricos. Então um conjunto de pontos do plano, ele é um lugar geométrico se todo ponto que pertence ao lugar geométrico tem uma propriedade P e todo ponto que tem essa propriedade P, ele pertence ao lugar geométrico. Então nós sempre vamos buscar fazer interseções de lugares geométricos para fazer as construções geométricas nessa disciplina. Então o primeiro lugar geométrico é a circunferência. Então essas são as notações que a gente coloca da circunferência. Circunfe, centro, raio, R ou essa outra notação aqui. Então se você tem um raio R e um ponto O, o lugar geométrico de todos os pontos do plano que estão a essa distância R do ponto O é a circunferência. Então você pega com o compasso, coloca a ponta seca em uma extremidade do segmento R e o grafite na outra extremidade e você posiciona a ponta seca no ponto O e abre com esse raio R para fazer o traçado da circunferência de centro O e raio R. Então aqui nós temos o lugar geométrico de todos os pontos que estão a essa distância R do ponto O e que estão no plano. Então esse é o lugar geométrico 1. Então nós vamos aplicar esses conceitos aí do lugar geométrico e da circunferência para fazer alguns exercícios. Então o primeiro exercício é para fazer a obtenção de um ponto X que está nessa reta T e esse ponto X tem uma distância D do ponto P. Então nós vamos usar o compasso. Então é só você pegar a ponta seca em uma extremidade de D, o grafite na outra e traçar a circunferência com centro P e raio D. Essa circunferência vai cortar a reta T em dois pontos X que são as respostas deste problema. Então aqui nós temos as duas soluções e nós vamos aplicar novamente essa ideia para fazer o próximo exercício. Então se você tem os pontos A e B, as distâncias M e N, eu quero achar os pontos X que estão a distância M do ponto A e N do ponto B. Então se você pegar a distância M com o compasso e traçar a circunferência de centro M e raio A, aqui você tem todos os pontos que estão a distância M do ponto A. E se você pegar a distância M e traçar a circunferência de centro B e raio N, aqui você tem todos os pontos que têm essa propriedade, que estão a distância M do ponto B e a interseção desses dois lugares geométricos vai ser o ponto X. Então aqui você tem duas respostas e nós podemos colocar sempre essa anotação, X em uma resposta e X' na segunda resposta. Então agora, se você tem três segmentos A, B e C e quer construir um triângulo ABC dados dos lados, nós podemos primeiro imaginar o triângulo construído. Então aqui você tem o triângulo ABC. A anotação que a gente vai usar é que se você tem o vértice A aqui, o vértice A ele é oposto ao lado A, então a gente coloca as letras minúsculas para os segmentos e letras minúsculas para os vértices. Então aqui você tem o lado A, lado B oposto ao vértice B e o lado C oposto ao vértice C. Então se você pegar um dos lados, você pode, por exemplo, começar pelo lado AB e pega com a régua, traça uma reta qualquer e você pode marcar um ponto B nessa reta. Daí você pode pegar a distância C, que é o lado AB. Então você pegaria aqui com o compasso a distância C e marcaria centro em B, raio igual ao lado C. Então aqui você já tem o vértice A. Agora para achar o vértice que está faltando, que é o vértice C, a gente pode pegar a medida A, então a distância do ponto B até o ponto C é o lado A. Então se você fizer a circunferência com centro B e raio A, é um dos lugares geométricos do vértice C. E se você pegar a distância B e traçar centro em A, raio B, aqui você tem o lugar geométrico do ponto C. Então onde essas duas circunferências se cortarem vai ser o vértice C. Então a gente pode deixar uma solução com linha contínua, vai ser a solução principal, e a outra solução é a solução auxiliar aqui, que seria ABC'. Então no exercício 4, agora eu tenho os pontos A e B e eu tenho a distância R. Eu quero construir a circunferência que passa por A e B e tem esse raio R. Então você pode pegar com o compasso essa distância R e traçar a circunferência com centro A e a circunferência com centro B, as duas com raio R. Onde essas duas circunferências se interceptarem vão ser os centros. Então aqui você vai ter centro em O, raio R, essa circunferência que passa por A e B e tem esse raio R, e a distância aqui vai ser a mesma, centro em O', raio R e aqui você tem a segunda resposta. Então essas são as duas soluções desse exercício. Então aqui começa uma lista de exercícios propostos. Então vocês podem resolver esses exercícios. Aqui tem as atividades propostas também no meio. Então o exercício 6 é um pouquinho mais complicado. Tem uma ideia aqui que é de que você, para fazer a reta tangente à circunferência, você teria que fazer uma reta perpendicular ao raio nesse ponto T. Então é essa dica que tem aqui. Os centros dessas circunferências tangentes e o ponto de tangência, eles são colineares. Então como que a gente resolveria aqui? Então essa reta T tangente a essa circunferência de centro O, é só você fazer perpendicular ao T no ponto T. Então essa reta vai ser a base para você ter essa propriedade garantida, que os centros das duas circunferências e o ponto de tangência, eles são colineares. Então aqui se você pegar o raio R e no prolongamento de O, T, marcar esse raio R e fazer a mesma coisa por dentro da circunferência, você vai ter as duas respostas. Aqui é uma circunferência tangente à circunferência λ, que tem o raio R. E aqui você tem a outra circunferência tangente à λ, que tem esse raio R. Então essa aqui é uma tangente interna, essa aqui é uma tangente externa. Então assim que a gente resolve esse exercício, tem uma propriedade um pouquinho diferente. Então o lugar geométrico 2, a mediatriz, é o lugar geométrico de todos os pontos que são equidistantes dos pontos A e B. Então a propriedade que essa mediatriz tem, se você traçar, por exemplo, uma circunferência com o centro A e uma circunferência com o centro B, as duas com o mesmo raio, Então aqui você tem um ponto X que está à distância D e a distância D do ponto A e do ponto B. Então aqui na verdade você tem um triângulo isósceles de base AB. Então essa propriedade de todos os pontos estarem aqui distantes, garante esse triângulo isósceles e garante também esses outros dois triângulos congruentes, o AMX e o BMX. Então esses triângulos sendo congruentes também, vai garantir aqui um ângulo de 90. Então uma outra propriedade que a mediatriz vai ter, além de ser o ponto, é o lugar geométrico de todos os pontos aqui distantes de A e B, é que ela vai ser perpendicular ao segmento e ela também vai passar no ponto médio do segmento. Então todas essas propriedades vêm do lugar geométrico 2. Então o traçado da mediatriz, você pode fazer centro em A um raio maior do que a metade de AB, se for menor as duas circunferências não vão se cortar. Então centro em A e centro em B, o mesmo raio, aqui você tem os dois pontos P e P'. Você pega com a régua e traça a reta que passa por P e P', que é a mediatriz de AB. Quando você tiver um segmento muito próximo da margem, você pode fazer centro em A e centro em B, obter um ponto Q, que está à direita do segmento AB, e depois pegar um raio um pouco maior, ou um pouco menor, depende do primeiro que você pegou. Então, você faz centro em A e centro em B, esse mesmo raio, e aqui você vai ter também dois pontos equidistantes e aqui você vai ter a mediatriz de AB. Então, no segmento AB, como você vai fazer o ponto médio? Então é só você fazer um traçado da mediatriz de AB. Então, ela vai passar no ponto médio do segmento. Então, no exercício 3, você tem uma circunferência λ e um segmento BC. Eu quero construir um triângulo isósceles ABC. A base desse triângulo é o segmento BC e o vértice A pertence à circunferência λ. Então, como o vértice A vai ser equidistante de BC, você pode fazer a mediatriz de BC. Essa mediatriz de BC, ela vai passar aqui na interseção, que ela vai interceptar a circunferência λ nos pontos A e a linha. Então, você vai ter duas respostas, o triângulo ABC e o triângulo B. Então, agora, se você tem os pontos A, B e C, como você vai conseguir a circunferência que passa pelos três pontos? Então, o centro O vai ser equidistante dos três pontos A, B e C. Então, se você fizer a mediatriz, por exemplo, de um dos segmentos, o AC, por exemplo, você tem aqui todos os pontos que têm a mesma distância até o A e até o C. E se você fizer, por exemplo, a mediatriz de AB, aqui você vai ter um ponto que vai ter a mesma distância do A, do B e do C. Então, essa interseção aqui vai ser o centro da circunferência, que vai passar pelos três pontos dados. Então, é só você fazer centro no ponto O, abrir até o A, o B ou o C e traçar a circunferência, que é a solução. Nesse caso, nós temos uma solução só. Agora, aqui, no exercício 5, como que eu vou fazer para construir uma circunferência, quer dizer, uma reta perpendicular à reta R, que passa pelo ponto P? Então, a gente pode usar a ideia de mediatriz, centro no ponto P. Se você fizer centro no ponto P e abrir a mesma distância aqui para achar o ponto A e ponto B e fazer a mediatriz do segmento AB, você tem aqui uma reta PC, que vai ser perpendicular ao segmento AB. Então, ela vai ser perpendicular à reta R e aqui a gente constrói essa reta perpendicular com regra e compasso. Agora, vamos imaginar a construção com os esquadros. Então, você pode apoiar um dos esquadros aqui, por exemplo, aqui, esse é o de 45. Deixar o ângulo de 90 apoiado. Então, você vai colocar um cateto apoiado, alinhado com essa reta R. Você coloca outro esquadro ou a régua de apoio e desliza. Esse esquadro está chegando no ponto que você quer, nesse ponto P' por exemplo. E aqui você tem a reta perpendicular passando por esse ponto P' com o uso dos esquadros. E agora, se o ponto P não pertencer à reta? Então, se ele não pertencer à reta, você pode pegar centro no ponto P, abrir qualquer distância e achar os pontos A e B nessa reta R. Se você fizer a mediatriz aqui do segmento AB, então, se você fizer um raio qualquer aqui, centro em A, centro em B, e unir P com o ponto C, você tem aqui a reta perpendicular passando pelo ponto P fora da reta. Agora, se você quiser usar os esquadros, você pode alinhar o esquadro, por exemplo, aqui, esse é o de 30 e 60. Pode deixar um dos capetos apoiado e o outro esquadro de apoio para você deslizar. Então, se desliza esse esquadro até ele chegar no ponto P' e aqui você vai ter a reta perpendicular com o uso dos esquadros. Então, você pode fazer de qualquer uma das formas essa construção. Então, aqui tem a lista de exercícios propostos e esses são os dois primeiros lugares geométricos. Temos as atividades aqui também e depois a gente vai ver os próximos lugares geométricos.